E agora o CPUR, aqui são os alunos do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, uma representação, não estão todos aqui, aqui estão os alunos, estão molhados porque estava chovendo, choveu na formatura, lá vai, vamos ver agora os alunos, lá vai os alunos. Desfila a primeira companhia de alunos, comandada pelo Capitão Lariston. Primeira companhia então, lá vai a outra agora. Muito bom, segunda companhia de alunos, comandada pelo Capitão Rafael Silva. Embaixo de chuva, está chovendo aqui no CPUR. Mais uma companhia. Desfila a companhia de comando de serviços, comandada pelo Capitão William. Esses já não são alunos, são soldados, que apoiam o curso. Embaixo de chuva. Está encerrado o desfile então. Baixo de chuva, começou a chover aqui no CPUR. ебribo. Baixo de chuva. Tchau, tchau.